Por Luís Tuares, entretanto o Chile na segunda parte, o Chile subiu-se muito bem, empatou. Com a inspiração de Luís Muriel e do Van Zapata da recuperação de bola para o Uruguai, pode sair o remato de Cavani e marcar o primeiro e marca! Uruguai, quinto minuto do jogo, está a vencer em Barranquilla, Edinson Cavani que regressa à seleção. O arqueiro, o arqueiro na América do Sul é outra coisa, mas... Cumprido, corte de Matias Vinha, existência de quadrado, Rámez Rodrigues, olha o pé esquerdo, olha o pé esquerdo, não acertou na baliza. Rámez Rodrigues foi para fora ao arremate do camisão da 10. Chica, ainda entrada a grande área, Muriel, cruzamento, rasteiro, ainda desviou, Rámez atira, a bola fica presa em Matias Vinha. Uribe é de olho à bola, vai receber mais à frente, Uribe também ganhou esta apetência atacante nos últimos tempos, é bem jogado, Uribe não vai chegar a esta bola. De La Cruz, recepção excelente, Nicolás de La Cruz a fugir a Juan Quadrado, com tempo e espaço para cruzar e podia ter sido o segundo. Suárez está muito perto de emendar para o golo, a ideia do Nicolás de La Cruz é ótima. Uruguai mais uma vez a fazer a armadilha fusionar, Luís Suárez, Bentancur, o remate está curtinho, Cavani vai marcar, não vai nada. O Espina, que categoria, foi ao chão à segunda e afastou com uma palmada. A contabilizar tudo, tudo o que é partida, bola recuperada por Uribe, dentro da grande era, cruzamento, rasteiro, e o corte de Ribeira sem dificuldade, fica furioso com a forma. Ui, que maravilha, já vai dar uma arma a cruzar, Zapata a capsear, e depois e a Rimina não consegue fazer emenda. Ao segundo posto, mais um aviso colombiano, os avisos não contam no placar, mas... ...de sair daqui sem ser derrotado, o que seria importante também para a formação, já foi bem jogada. Já a Mojica dentro da grande era, Zapata a pedir a bola, a Mojica tira o cruzamento, e quase que era o autogol, e na existência de Zapata, que ia arrancando a bota ao Diego Odin, quando tentou fazer uma recarga para... Jogado pela Colômbia, Luís Dias na esquina da grande era, puxa para perto da linha final, simulação dentro da grande era, porque assistiu o Rávez Rodrigues, que atenção... Já está dentro da grande era, ainda simulação à frente, Jiménez conseguiu passar pelo primeiro, mas vem para trás, vai para o chão, Rapalini estava literalmente em cima do lance, e fez-lhe imediatamente um gesto a dizer que não, o lance fica para o vídeo-árbitro, entretanto sai o Uruguai. Os avanços de quadrado, a bola dentro da grande era, vinha a disparar de pé esquerdo, a bola passa muito por alto. Lega de equipa do Diego Odin, no Cagliari, a bola levantada para dentro da grande era, atenção Zapata, defesa de campanha, junto ao posto mais próximo, junto à base do posto, belíssima defesa do guarda-rede do Uruguai, o Colômbia cada vez mais perto. A culpa é a velocidade, dá para Luís Soares, a atenção pode ser para o Soares, picou para Rodrigo Mentancur, e atenção e vai para o chão, penalti, penalti, não há hipótese, não há hipótese. Penalti para o Uruguai, falta cometida por Jason Murillo, sobre Rodrigo Mentancur, não adianta protestar. A autorização para Luís Soares, vai poder fazer o 2-0 para o Uruguai, tirou e marcou, Uruguai 2-0 na Colômbia, marcou cedo na primeira parte, marca também cedo, ainda antes de completar uns 10 minutos na segunda, e agora está em vantagem em Barranquilha. Moxica, Colômbia agora a dar tudo, e o corte de Martín Cáceres, que o árbitro entende apenas como... Unidos agora no ataque, grande remate, mas sai sobre a baliza. Rodinho sempre em pôr a autoridade no ar, ainda Darwin Núñez, dispara o dedão, mas que golo! Darwin Núñez!